Seja bem-vindo ao canal Profissão Repórter, CNH popular, saiba como se cadastrar para obter habilitação gratuita no Ceará. As inscrições só acontecem no site do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará, DETRANCE. O governador Camilo Santana anunciou, nesta quarta-feira, 13, as regras para participação no Programa Carteira Nacional de Habilitação Popular, conhecido como CNH Popular. Ao todo serão 25 mil habilitações ofertadas nos municípios cearenses em 2021 e 2022. São 20 mil carteiras para o interior e outras 5 mil para a Fortaleza. O link para inscrição está disponível no site do DETRAN. As regras foram apresentadas em live no início desta tarde e o termo de autorização do programa foi assinado no mesmo evento. Em agosto deste ano, o governador havia informado, pela primeira vez, que programa iria retornar com o dobro de carteiras distribuídas. Os critérios de participação dos municípios são os seguintes. Número de habitantes. O município tem que possuir sua própria autarquia de trânsito ou ter processo pedido aberto de municipalização do trânsito local. Número de habitantes X número de veículos registrados. Quem pode participar do programa? Pessoas com deficiência. Beneficiários do programa Bolsa Família. Pessoas egressas do sistema penitenciário. Como se cadastrar? Ir ao site do DETRAN www.detran.ce.gov.br e fecha parênteses. Depois, clicar em Habilitação e em CNH Popular. Escolher a forma de acesso. Primeira habilitação, informar seu CPF. Em seguida, confirmar. Depois, aparece um formulário que pedirá dados como contato e profissão. Depois, é preciso anexar os documentos, comprovante de residência, identidade, NIS, CPF. Importante deixar o contato como telefone ou e-mail. Após confirmado o cadastro pelo interessado, uma comissão vai analisar o pedido e a pessoa pode acompanhar o status de seu pedido pelo próprio site. O interessado vai receber informações sobre a situação do seu cadastro pelo seu e-mail e também no site do DETRAN. Nele haverá a situação do cadastro com uma tela de acompanhamento. Atenção no momento da inscrição. As inscrições ocorrem apenas no site do DETRAN. As inscrições não acontecem pelo WhatsApp ou outras mensagens pelo aparelho celular. Só confiar em informações dos canais oficiais do governo, do Estado e do DETRAN. O cidadão não precisa informar a cidade que vai participar. Quando ele informar o CEP, a cidade já é indicada. Criado em 2009, o programa possibilita o acesso das pessoas de baixo poder aquisitivo, gratuitamente, a obtenção da primeira CNH nas categorias A, moto, ou B, automóvel. Desde a criação do programa, 139 mil pessoas foram habilitadas por meio da iniciativa. Deixe sua opinião aí nos comentários. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos semelhantes.